O poder que hoje domina na Ucrânia foi instalado através de um golpe de Estado em 2014, insuflado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, com a aval da OTAN, e instalou-se na Ucrânia um governo pró-ocidental, depondo um presidente eleito legitimamente, que tinha mais alinhamentos com a Rússia, classes históricas entre o povo ucraniano e o povo russo, que são o mesmo povo, não tem nenhuma diferença não, étnica, a língua praticamente é a mesma, e anos de amizade entre os povos foi destruído e envenenado. O poder que assumiu na Ucrânia promoveu uma verdadeira caça à cultura russa neste país. Foi proibido falar russo, publicar livros em russo, e os povos do leste da Ucrânia, que são etnicamente russos, que são falantes da língua russa, de repente se viram como cidadão segunda categoria, obrigados por uma lei de Estado a abdicar da sua cultura e da sua língua. Então a russofobia foi instalada de maneira absurda na Ucrânia. Isso começou lá no final da Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas da Ucrânia, eles fugiram para a Alemanha, assim que a guerra, assim que o rolo com o pessoal soviético passou por lá, e da Alemanha, esses cães brigaram para os Estados Unidos e da América, e ficaram lá anos a fim, por duas, três gerações. Quando houve a queda, o colapso da União Soviética, eles voltaram para a Ucrânia e estão lá, organizando coisas absurdas como o Batalhão Azov, Prado Sector, e outras misérias, milícias nazistas. E como todo nazista, todo fascista, eles geram um inimigo, no caso, o inimigo é o povo russo. A quem convém destruir a Rússia? A Rússia é um grande, o maior país do mundo, um país que tem 17 fuso horários, um dos países que tem mais recursos naturais do mundo, tem uma população menor que a do Brasil. E a Europa sempre cobiçou o que a Rússia tem. O projeto do imperialismo era transformar a Rússia em várias republiquetas e poder fazer com ela o que eles fazem aqui na América do Sul, o que eles fazem na África. Só que o povo russo não é muito colaborador, não, né? A partir da ascensão do poder de Vladimir Putin, a Rússia se recuperou economicamente, politicamente, militarmente, e voltou a ser um ator político, econômico e militar em escala global. Muitíssimo bem armada e consciente do que é como povo. E a Europa foi o quê? A Europa foi a culpada, depois da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles países destruídos, do ponto de vista da base material, do financeiro. Saturnino da América tomou conta da cena. A Alemanha, até hoje, é um território ocupado. A Itália também. E centenas de bases militares estão lá para garantir. Basicamente, o fluxo de energia do Oriente Médio, né? O poder desse país industrializado, sem oferta de petróleo barato, não seria possível fazer o que eles fizeram e vêm fazendo, né? Então, hoje, quando a Rússia entra em ação para desbaratar o verdadeiro genocídio que estava acontecendo no leste da Ucrânia, no Donbass, as províncias de Lugansk e Donetsk, em que as tropas do exército ucraniano e as milícias nazistas mataram 14 mil pessoas. Cursos étnicos, falantes da língua russa. E, quando a Rússia fez a operação militar de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, descobriram os laboratórios da indústria bioquímica e bacteriológica que estavam preparando patologias e mazelas utilizando as aves migratórias para disseminar com aves migratórias e com insetos doenças em quem? Na Rússia. Então, acabou-se a Segunda Guerra Mundial, a OTAN entrou para se opor ao Pacto de Varsóvia, evitar o avanço do comunismo. O muro de Berlim caiu, os países deixaram de ser comunistas e a OTAN expandiu até hoje para 30 países. E cercou com bases militares a Rússia. Estão ligando para ela. E cercou com bases militares a Rússia e está lá até hoje. só que uma base militar a Ucrânia pertencendo a OTAN eles teriam condição de jogar um míssel em Moscou e Persônica em 5 minutos. Não dava tempo nem o Putin descer para um bunker. Então, foram as linhas vermelhas. E eu queria que as pessoas tivessem consciência do que está acontecendo, sabe? do que está pegando aqui no nosso... Parar de ver televisão. Parar de ver esse lixo chamado Rede Globo de televisão que mente para a gente que falseia a verdade. Procurem na internet outros canais. Tem um canal, já que vocês acham muito comunista de esquerda, tem um cara que não é de esquerda, chama-se o Comandante Farinazo. Canal Arte da Guerra é um oficial da Marinha da Marinha de Guerra do Brasil. Procurem ver esse canal, procurem assistir os programas do Partido da Causa Operária que mandou dois correspondentes para aquela região para mostrar como é que a coisa está pegando. Desligue a televisão. Eu há 5 anos deixei de ver TV. Vejo aqui em casa quando estou na sala que está minha mãe ou minhas irmãs vendo. Quando eu sou obrigado a ficar na sala vendo TV, eu procuro botar na TV que não tenha esse veneno da propaganda enganosa e mentirosa das forças do imperialismo no Brasil. É isso. Viva o povo russo. Viva a República Popular da China. Viva a Líbia, a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, Cazaquistão, Bielorússia, povo da Sérvia e os demais povos do Oriente Médio e do Extremo Oriente que estão ao lado da Rússia. Não estão fazendo o jogo do Ocidente. O Ocidente que só tem uma saída que eles querem é a guerra. Porque a guerra é seu único argumento e o seu maior negócio no momento. Um forte abraço, meu povo. é meu povo. É meu povo. É meu povo. Tchau.